Pirlim-Pimpim, Pirlim-Pimpim, eu vou aparecer... Oh, rapaz! Olha quem apareceu! Pirlim-Pimpim! Junior Vidal! Você é uma figura! Pirlim-Pimpim Meu padrinho! Isso não, parceiro, irmão! Como é que tá? Beleza, João? Agora tá bom, né, velho? Melhor ainda, né? Vamos passear? Vambora, vamos! Confia, confia? Confia, confia... Primeiro assim, confia no canal assim primeiro, depois você e você, né? Tamo de cinto, então tá tudo certo, vambora! Bom, pessoal, é o seguinte, um prazer estar com o Junior aqui, porque... Prazer é meu, cara! Junior é um cara que é um super trabalhador... Não, super tá por sua conta! Você trabalha muito ou não no movimento espírita? Estão tentando aí! Trabalha muito! E Junior? O Junior, ele vem de um trabalho... Como é que começou isso, Junior? Foi em Campos! Em Campos! Campos dos Goitacazes! Isso! Porque Junior hoje está radicado em... Guarapari Espírito Santo! Já há cinco anos, já! Isso aí, cinco anos! Passa rápido, hein, Junior? Passa rápido, velho! Junior, qual é o nome daquele primeiro CD, cara? Lá de Campos, aquela swingueira, qual era o nome dele? Cara, antes mesmo disso, teve um trabalho chamado Terno Encontro, que foi uma coletânea das músicas do início do século 20 até o ano de 2000. E foi o primeiro registro! A gente participou com um grupo, na época era chamado Cotidianos. E aí fizemos duas canções com participação especial. Tinha JJ nesse grupo aí? Ainda não! Ele deve estar assistindo a gente. Mas tinha uma galera boa da Casa de Caridade, Maria Frank. E aí rolou esse disco que você está falando da sua ringueira, que é um trabalho para a mocidade espírita chamado Acender a Vida, em 2006. Acender a Vida! Conheço pra caralho! Desse jeito aí! E depois surgiu o Confia! É! A gente até brinca que a gente cantou, ele brincou tanto de Acender a Vida, e minha esposa apareceu grávida! Eita, rapaz! Em março fizemos o show, aí abriu e ela apareceu grávida. E aí a vida mudou, vixe! Você sabe! A história e a vida do Pedro na área. E Confia é a música do Eduardo Barreto que a gente recebeu, num momento extremamente delicado de aprendizado, de fortalecer a fé. E nasceu a vontade de agradecer a Papai do Céu e de não esconder essa canção, porque ela era e é muito importante para a gente, e podia ser importante para muitas outras pessoas. E aí nasce o projeto do Confia, que é um projeto para dar suporte a calentar em momentos difíceis e ser uma ferramenta para casa espírita também. É, o CD Confia chegou a muitos corações, rolou um super DVD, que temos imagens, temos imagens! Esse CD aí, cara, que realmente foi de uma qualidade absurda, né? Onde foi esse lançamento, esse DVD? A gente produziu em campus, foi o primeiro trabalho, assim, solo realmente, e tudo produzido em campus, e esse show foi no Teatro Municipal Trianon, no ano de 2010. Júnior, e qual é o maior desafio, cara, na sua opinião, do trabalho da música no Movimento Espírita? Qual é o maior desafio, cara? É a música entrar dentro da gente. Eita! Que tiro foi esse? Rapaz! Esse é o maior desafio, velho! Porque se a música entrar dentro da gente e fizer diferença na nossa alma e na nossa encarnação, e a gente sair um pouquinho melhor do que a gente entrou, o resto flui. Rapaz, que tirambaço, hein? A música tem que chegar e entrar na gente. Esse é o maior desafio, o desafio número um. É, o que adianta? Cantar pros outros? Se a primeira pessoa que ouve a canção é a gente mesmo. Gente, eu vou ali e já volto. Mas tô falando sério, você sabe disso. Lógico que sim, lógico, a gente brinca, mas... Assim, se não mexer com a gente, cara, e não fizer diferença na gente, a gente tava conversando isso ontem. A gente vai fazer qualquer coisa, menos arte espírita, música espírita... Realmente, se a coisa da música espírita tocar a gente, e ela toca quem canta, quem compõe e quem ouve, né, Júnior? A intenção é... Deve ser essa, né? Porque assim... A gente fala muito pro outro, assim, que se o outro não sair diferente do que ele entrou... Mas a gente nunca fala assim, se a gente não sair diferente da forma como a gente entrou... Então existe um contexto, porque querendo ou não, quando a gente tá dentro de uma proposta de arte, seja ela qualquer linguagem artística, né? A gente puxa a sardinha pra música, mas isso é abrangente pra qualquer linguagem artística. É uma construção coletiva, porque a gente se torna instrumento divino, instrumento musical, porque o corpo é um instrumento musical e um instrumento artístico, onde a gente doa e recebe energia, e o público também doa e recebe energia. Mas ao mesmo tempo sente, o sentir traz sentimentos e emoções que geram pensamentos, reflexões, que podem vir a interagir, a gerar construção de novas escolhas, que vai mudar padrão de comportamento, que vai gerar aprendizado pro espírito. Peraí, peraí, peraí. Isso aí é um patrocínio, um oferecimento de Abrarte, Associação Brasileira de Artistas Espíritas. Somos Abrarte. Beleza, confiou. Vamos lá. Deu certo. E aí, o que a gente tem depois, Jônio? Ricardo Sardinha. A parceria começa em 2011, Eduardo Barreto também deu esse presente de aproximar a gente, e aí a gente gravou, se aproximou, fiz uma participação numa das raves, famosas raves do Ricardo Sardinha. O Sardinha que é um grande fomentador da música espírita do Rio de Janeiro. É o Nelson Mota da música espírita, é o cara que conhece todo mundo, articula todo mundo, faz o negócio acontecer. E nasceu o projeto Arte do Encontro, que foi um ao vivo que a gente fez, eu, Ricardo Sardinha, e quem? Parceiro nosso, o Alan Fih. Grande Alan. Fizemos um ao vivo, aí fez esse registro do DVD e do CD, e muito bom, a gente divulgou. E dois anos depois, a gente fez um trabalho voltado pra juventude, público adulto, chamado Energia Pura, que inclusive tem a participação especial de quem? De quem? De quem? De quem? De Maurício Keller. Tiago Brito, entendeu? Marielson Descartes e Arielvaldo Filho, mas Tiago Brito tá lá, hein, livre e jovem. Foi maneiro pra caramba, cara. Pô, Energia Pura com uma pegadaça, foi muito 10, foi muito pobre. Show lá em Campos, a Liga Espírita de Campos. E aí, bicho, Energia Pura energizou geral, e aí que vem a grande surpresa. Ligo pra Tiago, Tiago. O negócio é o seguinte... Vai contar a verdade? Vai contar a verdade? Nada mais que a verdade, aqui não pode mentir não. Tiagão, o negócio é assim que tá vindo umas músicas pra criança aí, parceiro. Tinha acabado de enrolar uma energia. E eu dei mó apoio e falei, é isso aí. Mentira! Eu falei assim, você... Não, não faz isso não, Energia Pura, nem negócio. Esquece esse negócio de música pra criança, você tem que dar conta do projeto. Eu falei, não, Tiago, mas o bagulho é muito frenético. Como diz o nosso amigo Gabriel Mendelo, lá de Agararuama. Gabriel Mendelo, boa, Gabriel. Aí rolou o projeto Onde Moro Coração, que foram fluindo essas canções pra criança. Foi uma informação muito surpreendente, porque o CD Energia Pura tava com uma pegada pop muito boa. Uma profundidade nas mensais incrível. Produção de Rômulo Gomes, muita participação especial, uma galera muito bacana tocando. E aí Júnior de repente fala, pô, música infantil foi mais Júnior. Não foi por ser música infantil não, não foi isso não. Na verdade foi porque o Energia Pura tinha acabado de nascer. Eu falei, cara, tem que trabalhar o Energia Pura primeiro, né Júnior? Foi. Mas rapaz, veio Onde Moro Coração. Solta o som, fundo musical DJ. Onde Moro Coração. Foi um trabalho voz e violão, né, com as composições infantis. E esse trabalho, ele foi criando um corpo, né, e virou o quê? Nós Somos Pernambuco. Pra mim é o maior desafio. Música pra criança tem que falar de doutrina espírita pra criança. Tem que ser simples, sem ser simplório. Tem que ser agradável, tem que ser lúdico, tem que gerar entretenimento. E o mais importante, principalmente pra essa nova geração. Não pode subestimar a inteligência da criança. Partiu pra BH, pra Minas Gerais, com os amigos do movimento de arte espírita, que fazem diferença no movimento de arte espírita nacional e que tem uma pegada muito bacana pra música infantil, que é o Luiz Henrique. Que já produziu pro Denis Soares, Hércules Mota, Tim Vanessa, Grupo Segredo, muita gente bacana. O Luiz Henrique... Nossa querida Cacau. Nossa querida Cacau, inesquecível. É, o Luiz Henrique é fraco, é fraco. Ele é fraco. Parceiro demais, vestiu a camisa. E aí deu no Nós Somos... Pirlim Pimpim, volume 1 e 2. Com direito ao barulho do pósinho do Pirlim Pimpim. Nossa querida, velho. Rapaz, só que o Pirlim Pimpim... Ah, mas é um trabalho infantil, infantil com uma pegadona de banda. Música E não é só o show, a apresentação. Rolam também oficinas com evangelizadores. Pais e educadores. Pais e educadores mostrando ferramentas de como evangelizar aquela criança, né? Sim. E olha que legal. Cada estado desse que o Júnior passa, o pessoal tem fornecido comidas típicas. Ah, essa é a melhor parte. Cara, e qual é o resultado que você está colhendo desse trabalho, Júnior? Fala, porque eu sei que você está surpreso. Também não esperava. Não, não esperava. Essa oficina é a menina dos meus olhos. Em 3 anos de oficina, foram 10 estados. 10 estados no Brasil. E até o final do ano vai ter mais dois estados. Os estados foram Espírito Santo, Rio de Janeiro é o campeão. Rio, Espírito Santo. São Paulo, no Sudeste. No Sul, e em Minas Gerais agora. Nós já fizemos o Sudeste. No Sul foi Rio Grande do Sul e Paraná. No Nordeste foi o Piauí. Centro-Oeste, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. E Tocantins. Tem Palmas também. Tocantins Palmas. E tem Amapá e Macapá. Então, 11. E aí você vai falar, você coloca Ceará também que está chegando. É, vai chegar ao Ceará. 12. Vai ter também Natal, Rio Grande do Norte e João Pessoa Paraíba. Com as federações. E o Amapá foi o recorde. 200 inscritos e 160 evangelizadores participando da oficina. Então, atenção pessoal dos estados. Olha, o problema de começo. Comidas típicas. Pouca coisa. Para Júnior. Mas olha só. O problema de ter irmão, parceiro, compadre. Se fazer um carão no Espírito, é que vira bagunça com o outro. Entendeu? Os carões no Espírito é tudo bonitinho, arrumadinho. Haroldo aqui e tal. A galera aí, comigo ele me esculacha. Entendeu? Bagunça comigo. Intimidade é um problema. Dá dinheiro, mas não dá intimidade desse povo. Cara, é tão contagiante. Né? Prende a atenção dos pais, das crianças. Fica uma energia... É diferente. Tão boa. E... E receber o carinho dessas crianças depois. E os pais darem depoimento dizendo que as crianças já sabem. Que já estão cantando. As evangelizações já sabem as músicas. Cara, e as músicas são o seguinte. Você pegar uma música, ela é uma baita de uma aula de evangelização. Eu estava conversando com o Júnior. Uma música do Pirim-Pim-Pim dá pelo menos três aulas de evangelização. Né, Júnior? Você pode fazer atividade de interpretação de texto, dinâmicas, questionamentos, música, teatro, dança. Deixa um recado aí pra gente. Eu quero deixar um recado pra pais, mães e evangelizadores. Se hoje eu estou aqui fazendo os trabalhos que eu faço é porque os meus pais me levaram pra evangelização infantil na casa espírita e com arte. E hoje a gente se tornou artista espírita, trabalhador da arte espírita por causa desse investimento na infância. Se é que existe uma herança que a gente pode deixar pros nossos filhos, é de base moral onde Cristo e Kardec estejam juntos pra gerar essa sementeira e gerar mais homens de bem. Júnior, cara, pra te achar na internet, e aí? Olha, tem fanpage Júnior Vidal, Música Espírita, tem o YouTube, tem lá nossas canções, tem os videoclipes infantis, tem palestra, tem uma opção de coisa lá, Instagram, Facebook. Tamo nas redes sociais aí. Tamo também nas plataformas de música também diz, Spotify, tem as canções dos projetos todos lá. Então fiquem ligados, esse foi Júnior Vidal e essa foi mais uma Carona Espírita. Continua ligado com a gente aí. Carona Espírita. Valeu! E viva Jesus! Falou!